Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês estão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react Não sei não, hein? Tá com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais Segue lá, pô, arroba 7MZOficial Quando eu era criança, essa história começou Só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo Se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treine Quina sempre vence Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim Eu vou treinar muito Promete pra mim Onde não vai ser o maior espadagem do mundo Por que teve que ser assim? Porque isso aconteceu É que não morreu Mas a gente prometeu Se eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo Porque agora que vocês estão Tenho que realizar esse sonho por nós dois Não aceito morrer Quanto eu não realizar o meu sonho Meu nome é Lula Azul E eu juro Hoje eu vou ser o maior espadagem do mundo Santo e eu Eu vou do estilo três espadas Rodando esse mar azul Eu quero um caçador de piratas Estou te amarrado numa cruz Que minha vida foi mudada Conheci mão quei de luz Que entrei pro bando do chapéu de bar Eu mexo com meus amigos Sabem o que eu vou sou contigo Eu corto Não importa o inimigo Todo mundo sabe disso Eu sou Minha cagada Machucada Mesmo assim Eu te vejo Minhas espadas São pesadas Pois carrego Sentimento No estímulo Eu já fui Meirão Filhos de caviar Sua lâmina Sentimento de paz Fura no meu coração E aí me perguntam se eu vou reguar E a minha resposta é não Porque sinto que estou devendo um pouco para trás As promessas que eu fiz terão sido em vão Lágrimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sonho Lu, você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou perder Não aceito morrer Então não realizar a noção Não, não é Tu, você E eu, você E eu, você O maior espada sim do mundo Eu, você, eu, você Eu, você, eu, você Eu, 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 eu